Aquele golpe do novo número, como funciona? Todo mundo hoje em dia tem WhatsApp, aplicativo de mensagens no celular. Uma grande maioria das pessoas tem. Aí você tem que ir lá na confirmação de duas etapas pra confirmar, pra você ter um código só seu. Nesse caso, os bandidos não vão conseguir hackear o seu WhatsApp, suas conversas, as suas mensagens. Nesse caso, né? Eu já fiz, o Oluari já fez. Então, assim, a gente tem essa segurança pra gente. O nosso WhatsApp não vai ser clonado. Porém, os bandidos, eles percebem que as pessoas já fizeram essa confirmação em duas etapas. O que eles fazem? Eles criam um novo número, compram um chip diferente daquele seu, põem a sua fotinha, põem o seu nome e daí mandam a mensagem pra um parente seu. Só que nesse caso, eles foram longe demais. Eles colocaram a foto de um delegado aqui de Goiás e mandaram mensagem pra irmã desse delegado, pedindo mais de 3 mil reais. Ela até concordou, né? E mandaram, e é importante você concordar pra você pegar a conta bancária e levar na polícia. Porque conta bancária não tem como não ser daquela pessoa. Se tem o nomezinho dela lá é porque ela é envolvida nessa quadrilha. Então, é importante você pegar esse número bancário e procurar a polícia. Porque a irmã dele, desse delegado, suspeitou, falou, peraí, meu irmão, precisamos de dinheiro, vou ligar pra ele. E aí descobriu e a casa caiu pra duas mulheres, uma em Aparecidas de Goiânia e uma aqui em Goiânia. Ao nosso lado tá o delegado Cássio Arantes, que é responsável por essa ocorrência e a gente quer saber. Doutor, nesse caso, tentaram com o delegado, mas estão tentando com todo mundo. Exatamente. Infelizmente, eles conseguem acesso a perfis de variadas pessoas, independente da situação, cargo, função. Nessa situação específica, criaram um novo número de telefone, colocaram a foto de perfil desse delegado de polícia e entraram em contato com o irmão dele em Brasília e solicitaram dinheiro emprestado. Na ocasião, ele até pensou em realizar a transferência, mas acabou desconfiando por não ser uma situação comum esse pedido. Entrou em contato com o delegado aqui no estado de Goiás, indicou a conta que seria beneficiária desse produto do crime. A partir disso, a equipe de investigadores aqui do grefe saiu a campo e conseguiu localizar e prender a beneficiária desse valor. É uma mulher de 19 anos e, por ocasião dessa prisão dela pela tentativa do estelionato, a equipe identificou que naquele mesmo dia ela havia recebido mais de 30 mil reais em dinheiro de uma segunda vítima que identificou se tratar de uma idosa do estado de São Paulo. Nessa segunda ocasião, a idosa acabou caindo no golpe, acreditou, falando com o filho, realizou mais de três transferências bancárias e acabou que essas transferências foram para essa conta da primeira presa pela tentativa do estelionato. Nessa conta, essa primeira presa já transferiu imediatamente esse valor para uma outra conta de uma segunda mulher que foi presa em Aparecida de Goiânia, ambas pelos crimes de tentativa de estelionato e estelionato consumado, no segundo caso, contra uma pessoa idosa, que é uma gravante que duplica as penas nesses casos. Doutor Castro, a gente tem muitos telespectadores neste momento assistindo, se perguntando, mas se for meu filho, como é que eu vou saber se é meu filho ou se é um bandido? Se é o meu pai ou é um bandido? Como identificar isso? A engenharia social desse golpe é um tanto simples, né? Ele habilita um chip em nome de terceiro qualquer, coloca uma foto do perfil e a forma dele induzir a vítima a erro para conseguir o produto do crime é mandar mensagens de texto para essas vítimas, inicialmente dizendo que está com um novo número de telefone, com um breve diálogo em conversa, na sequência pede o dinheiro. A cautela principal para que a vítima não caia nesse golpe é simplesmente entrar em contato com essa pessoa ou quem testa, pedindo dinheiro emprestado no número que ela tem salvo na agenda dela e conversar de voz. Uma vez que ela conversa de voz, dificilmente o golpista vai conseguir aplicar esse golpe, porque como eu disse, a engenharia social envolve apenas mensagens de texto. Até chegar nessa tentativa de golpe ou aplicar o golpe em si, existem vários meios para se fazer isso. Inclusive, a gente tem notícias de muitos casos de pessoas que clonam perfis no Instagram de restaurantes, hotéis, de qualquer empresa, né? E aí manda mensagem, às vezes a pessoa não está nem seguindo o perfil e fala olha, você como seguidora ou seguidor acabou de ganhar uma hospedagem, ganhar uma pizza, vai lá no seu Instagram, mandamos um código, passa para a gente. Aí a pessoa passa esse código e cai no golpe. Como é que funciona isso? Esse caso específico já se trata aí da clonagem do WhatsApp, que é um segundo tipo de golpe. Nesse, envolve necessariamente uma conduta da vítima, que é acreditar estar ganhando uma promoção ou algo do tipo, para ela passar o código para o golpista, para aí sim ele migrar o aplicativo, principalmente o WhatsApp, do celular dele para o celular do golpista. Nesse caso ainda é um pouco mais complicado, porque aí sim o golpista tem acesso não só a alguns dados de familiares, parentes ou amigos, mas toda a lista de contatos daquela vítima. Importante, né, Lóris, não passar dados, telefone, CPF para ninguém no Instagram, ao menos que você conheça essa pessoa, conheça essa empresa, né? Porque do nada, ganhar um final de semana num hotel assim, ninguém ganha, né, Lóris? Ô, Jaqueline, o delegado estava falando, você estava conversando com o delegado, eu estava olhando aqui. O tanto que é fácil para os bandidos conseguirem passar a perna na gente. Eu vou aqui, ô, Zeca, posso usar seu Instagram? Posso? É, vou entrar aqui, Jaqueline, no Instagram, aqui do Zeca Oliveira TV. Aí o Zeca, ele fez postagem aqui, ele me marcou. Ou seja, aí ele vai lá nos seguidores do Zeca, aí está lá o Aloaris, está a Jaqueline, está todo mundo. Aí o bandido faz o seguinte, ele cria uma página falsa do Zeca, pega as fotos do Zeca aqui, na internet, no Instagram dele, cria uma página, Zeca aponta alguma coisa, eles acrescentam, às vezes, só um ponto para mudar, aí mandam uma mensagem para a Jaqueline lá no direct, fala, Jaqueline, mudei meu número, anota meu novo número. A Jaqueline achando que realmente está falando com o Zeca, ela vai, muda o número que ela tem do Zeca e põe esse número que o bandido mandou. Aí o bandido começa, aí a Jaqueline vai falar um oi. Nessa altura, lá no WhatsApp que ele mandou para a Jaqueline, ele já colocou a foto do Zeca. Você entendeu a história? Então, assim, na verdade, o bandido cria o Instagram para pescar e começar o contato com a pessoa, depois manda um WhatsApp com a foto do dono do Instagram, aí começa essa triangulação. É mais ou menos isso, né, Jaqueline? É mais ou menos isso, é muito fácil, no caso, acontecer esse tipo de golpe. É só, você marcou lá, o seu irmão no Instagram já é suficiente para ele saber quem é você, quem é seu irmão e ir atrás. Exatamente, infelizmente, ou felizmente, a tecnologia trouxe um fácil acesso às pessoas, às comunicações, seja para fins privados ou comerciais, mas essa facilidade também traz algumas consequências que, infelizmente, é a exposição de parte desses dados, dessas pessoas em rede aberta e, a partir daí, o golpista, é claro, né, que tem tempo para isso, procura qualquer tipo de engenharia social que possa induzir aí essas pessoas a erro e, a partir disso, obter esse proveito econômico, essa vantagem devida que configura o crime. E é importante dizer que, naturalmente, pandemia, muitos idosos estão tendo contato apenas pelas redes sociais. Então, explica que as redes sociais não têm problema nenhum, né, o problema é conversar com estranhos. Exatamente, e aí, esse caso prático que demonstra isso, né, que o golpista, ele busca induzir essas vítimas a erro da maneira mais simples possível. Então, algumas curiosidades e algumas cautelas evitam isso daí. O problema não é a rede social, o problema é acreditar naquilo que você está ouvindo sem tentar confirmar a veracidade desses fatos, como eu disse. E uma situação dessa idosa de São Paulo, ela poderia ter evitado se mantivesse um contato naquele número que ela tinha do filho ou conversado pessoalmente com ele para realmente confirmar se ele tinha ou não pedido esse dinheiro emprestado. Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Então, se você aí teve seu celular hackeado, ou alguém está usando o seu número ou o seu nome, printa tudo, tira foto, leva na delegacia, a DEIC, a Delegacia de Investigações Criminais. Então, está de portas abertas para vocês. E detalhe, se eu ou o Lores pedir dinheiro, não acredite, viu? A gente dá um jeito, a gente faz algum serviço por fora e consegue encher. Mas pedir para ninguém, né, Lores? A gente pode até pedir, né, Jaqueline? Agora, se pedir, fala assim, ou não tem, ou então liga para a pessoa, né? Porque, por exemplo, se eu mandar uma mensagem, se a Jaqueline receber uma mensagem como se fosse minha, pedindo dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai ligar no número que ela tem meu. Olha lá, você está pedindo dinheiro? Aí, se ela quiser emprestar, a gente está aqui aberto, né?